Cresça, Zubu. Cresça. Mas a gente não sabe como fazer isso. Eu sei, mas a gente vai ter que aprender de algum jeito. Mas um bebê humano? A gente sabe cuidar de todos os tipos de animais, mas um bebê humano? Acho que vamos precisar de uma mãozinha com este bebê. Querem ajudar a gente a cuidar do nosso amigo bebê? Legal. Por que a gente não começa colocando o bebê bem aqui? Vamos colocá-lo no cesto. Legal. Vamos colocar alguma coisa embaixo da cabeça dele, que tal? Pronto, perfeito. Muito bem, e agora? Vamos precisar de muita ajuda para cuidar dele. Zubu Mafu! Zubu! Zubu Mafu! Zubu! Oi, Zubu. Como vai, amigão? Entre, Zubu. Que saltos enormes. E sabe, você parece estar maior. Parece, não é mesmo? Você cresceu mais um pouco? Acho que isso é um sim. Sabe, e os lêmonis como Zubu são mais altos do que pensamos. O Zubu geralmente fica com as pernas dobradas, prontas para saltar. Mas quando ele estica, aí percebemos o quanto elas são compridas. Mas vocês conhecem o Zubu. Ele não vai nos dizer o quanto cresceu se não comer um lanche. Então, hora do lanche do lêmoni. Brócolis, um dos favoritos do Zubu. Parecem arvorezinhas. Isso, aqui está. Vamos ver se o Zubu consegue comer tudo para crescer mais ainda. Eu acho que ele consegue. Desculpem, Zubu mafu... Dois. O que, Zubu? Dois. Dois? É, dois. Dois grãos de bico. Estou dois grãos de bico maior. Dois grãos de bico. Isso é muito bom, hein, Zubu? E já que você é uma máquina de crescer, pode nos ajudar a cuidar deste bebê? Oh, manga de zika! Um bebê humano! É claro que eu ajudo. Vai ser fácil, fácil, fácil. Eu não tenho tantas certezas, Zubu. Mas vocês cuidam de bebês o tempo todo, rapazes. Bebês ursas. Bebês coatis. E bebês ursos. Será que é diferente? Eu acho que ele tem razão. É, ele tem razão. É. E o animal que estava vindo para cá, ele pode nos ajudar. Quem pode ser? Quem pode ser? Opa! Esse animal que acabei de ver. Essa charada vamos resolver. Uau! Puxa! Ele tem duas orelhas enormes e elas parecem folhas enormes, pelutas e marrons. Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Bancadzka! Bancadzka! Tente adivinhar! Ele tem a cauda bem comprida e duas pernas para saltar. Aham, aham, urra! Aham, aham, urra! Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Essa charada vamos resolver. Um animal orelhudo e saltador. Já sabem quem ele é? Vamos ver. Pernas poderosas. Orelhas grandes e uma comprida cauda. Ele pula, não anda. É claro! Um filhote de canguru vermelho. Ei, oi, amigão! Como vai você? É um filhote de canguru vermelho e ele tem uns 10 meses de idade. Isso quer dizer que ele é um pouco mais novo que esse bebê humano. Uma das coisas incríveis sobre o canguru é que ele mexe as duas patas traseiras ao mesmo tempo. Ele não consegue mexer uma de cada vez. Elas sempre se movem ao mesmo tempo. Vejam como as orelhas do canguru giram, captando todos os sons. As orelhas do canguru são tão sensíveis que ele é capaz de ouvir uma tempestade a 30 quilômetros de distância. Ouça, ele ouviu alguma coisa. É, agora ele está ouvindo o bebê humano. Parece que ele vai dizer oi para o bebê. Ei, pessoal, eu tive uma ótima ideia. Bebê um e bebê dois. Vamos crescer todos juntos, certo? Certo, então temos três criaturas que querem crescer fortes e saudáveis. Um lémuri... É que sou eu? Mais um! Ah, eu acho que vou chamar você de peção. E um bebê humano. Eu vou dar um nome para você também. Eu já sei. Que som é esse que você faz? Oh, é uma risadinha, isso mesmo. Eu vou chamar você de risonho. Risonho? Mas ele já tem um nome, Zubu. O nome dele é Xavier. Mas eu acho que risonho é melhor porque é o som que ele faz. Eu acho que ele gosta quando eu o chamo assim. Oi, risonho. Que cheiro ele tem, Zubu? Cheira como um bebê risonho. Ei, risonho, eu acho que você é que devia se chamar pezão. Legal, está na hora de medir a altura de todos. Vamos começar com o canguru. Muito bem, amigão. Fique parado, isso. Consegui. Vamos ver. O canguru tem 65 centímetros de altura. Oh, muito bem, pezão. Quanto será isso em grãos de bico? Chris, traz o bebê. Está pronto, Xavier? Então vamos lá. Isso. Olá, Xavier. Toca aqui. Legal. É hora de ver a altura do Xavier. Vou medir desde o alto da cabeça. Bem aqui. Exatamente 60 centímetros. Oh, muito bem, risonho. Você é quase do tamanho do pezão. Zubu, é a sua vez. Eu sou o próximo, certo? Já estou pronto. Legal, Zubu. Fica de pé. Vamos ver o quanto você mede. Isso. Nossa, você mede 69 centímetros e meio. Todos foram medidos. Agora vamos esperar e medir mais tarde para ver quem cresceu. Certo, vamos crescer. Mas lembre-se, animais diferentes crescem em ritmos diferentes. O elefante cresce bem devagar, como nós, humanos. Com dois anos de idade, ele é da altura da barriga da mãe dele. E ainda é totalmente dependente dela. Mas um cachorrinho cresce muito rápido. Com um ano de idade, um cão já é considerado adulto. O bebê está chorando. Pronto, amiguinho, está tudo bem. O que eu faço? Eu tive uma ideia. Tudo bem, amiguinho. Esse cara está com muita fome. Ah, ele também deve estar com fome. Você está com fome? É, eu sei que eu estou. Esse lemurinho crescimento merece um lanchinho. Isso mesmo, Zubu. Uma das coisas que toda criatura precisa para crescer é de uma boa alimentação. Eu disse, um lanchinho, não um ataque. Uma coisa que ajuda todas as criaturas a crescer é a alimentação. Comer bons alimentos ajuda os animais a crescerem fortes e saudáveis. Ei, Martin, talvez o pessoal esteja com fome. O leite é um ótimo alimento. Lá vai, Chris, pega aí. Se quiser crescer, você precisa comer. Mancrão de sica, é hora de crescer. É, e o leite é a única coisa que estes bebês precisam comer. O leite tem tudo o que eles precisam para fazê-los crescer bastante. O bebê canguru toma leite até fazer um ano de idade. E o leite fica dentro da bolsa da mamãe canguru. Desculpem, legal. Vamos começar a crescer agora mesmo. Ei, eu não estou crescendo depressa. Ei, rapazes. Olha a cabeça. Eu preciso de alguma coisa para crescer mais depressa. Bem, eu acho que tem uma coisa. E o que é? Tem mesmo. O que é, rapazes? O quê? Para o laboratório. Nossa, não. Por que tu perguntei? Umas ingredientes orgânicos? Coloca umas cenouras. Ei, eu não quero mais. O que é, rapazes? Está com consistência e está indo muito bem. Você acha que esta fórmula orgânica de crescimento vai funcionar? Ah, eu não sei, mas sei que não vai fazer mal. É mesmo? Era isso que eu queria ouvir. Certo. A fórmula de crescimento está pronta? Zubu, fique em cima dos turbojets. Está bem. Pode jogar. Puxa, que legal. Oh, eu estou sentindo que estou crescendo. Cresça, Zubu, cresça. Nada como uma fórmula dos irmãos práticos para fazer você crescer rapidinho. Cresça, Zubu, cresça. Puxa, eu estou crescendo mesmo. Olhem só. Deu certo. Você está enorme. Isso só acontece aqui, na conexão animal. Eu queria que o escova de dentes me visse agora. O que está acontecendo comigo? Rapazes... Ele está empolhendo. Aconteceu o que eu temia. O spray de crescimento dura pouquíssimo tempo. Então, eu acho que vou ter que crescer naturalmente. É, eu acho que sim. Oh, oh. Alerta, bebê chorando. Vamos checar com o nosso conselheiro de novo. Uma soneca. O canguru costuma tirar uma soneca na bolsa da sua mãe. A bolsa da mãe canguru é um ótimo lugar para descansar e tirar um cochilo. É quentinho e seguro. Oh, eu acho que é isso que o besonho quer. Uma soneca. É claro. Dormir é a segunda coisa que todos os bebês precisam para crescer. Não importa se você é um humano ou um leão. Você precisa dormir bastante. Na verdade, um leão dorme de 17 a 19 horas por dia. Isso é soneca para chuchu. Dorme, risonho. Você precisa dormir para crescer. É. Vá dormir. Vá dormir. Vá dormir, meu risonho. Descanse bem para poder crescer e depois poder brincar, brincar, brincar. O pesão parece estar bem à vontade. E o risonho também. Acho que eu vou ajudá-los a tirar uma soneca. Vou contar uma história lá da Zubulândia. Eu estava pulando por lá. Pulando, pulando, saltando, saltando. Pulando, saltando. Quando, de repente, eu dei de cara com o orelhudo. Eu disse olá, orelhudo. Olha, Azubu. Eu estou preocupado. Muito preocupado. Mas o que aconteceu? Eu não consigo achar as minhas irmãzinhas. Eu já procurei por toda parte. Nem os meus supersentidos conseguiram achá-las. Se a gente ficar mais alto que as árvores, vamos conseguir achá-las. Mas nós não somos gigantes, Zubu. Mas nós vamos ser. Oi, lémure da neve. Você tem uma morola de gigante. Ah, claro, Zubu. Claro. Saindo uma morola de gigante, é descendo. Isso mesmo. Lá vai, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. Tome, uma para você e uma para mim. Aí nós comemos as amorolas de gigante e começamos a crescer e a crescer sem parar. Nós ficamos tão gigantes que conseguimos ver toda a Zubu-lândia. Olha, lá estão as minhas irmãzinhas. Estão com a Phoebe. Agora, orelhudo, vamos comer uma morola de encolher. Aí nós encolhemos até nosso tamanho e fomos para o laguinho da Phoebe. Não por isso, orelhudo. Às vezes é legal crescer e ser gigante. É, foi isso. Bela história, Zubu. E o Xavier e o Pezão tiraram uma boa soneca. É, eles precisavam dormir um pouco para poder crescer. Mas não acho que eles cresceram. Espere para ver, Zubu. Pode parecer que eles não estão crescendo, mas estão. Vocês vão ver. Está bem, mas e agora? Parece que o Pezão sabe como crescer saudável. Tem razão. A terceira coisa que ajuda os animais a crescer é se exercitar. Se você quiser crescer, precisa brincar, porque isso o coloca em movimento e fortalece seus músculos. Brincadeiras, descobrir coisas e aprender coisas novas também ajudam a sua mente a crescer. Eu posso ajudar nisso. Eu sou muito brincalhão. Mãe brinca, tzica. Vamos crescer. Vamos pular como cangurus. Os cangurus saltam a uma velocidade de 16 a 25 km por hora. Mas quando estão com pressa, conseguem pular até 72 km por hora. Me sinto canguroso, e quanto a você? Me sinto diferente, e eu não sou assim. Isso é muito estranho, até para mim. Só há uma coisa que eu consigo fazer. Me sinto canguroso, e quanto a você? Canguroso! Me sinto canguroso! Canguroso! Pulo e salto para chuchu, como um bebê canguru! Canguroso! Canguroso! Aqui, e vamos medir você. Puxa! Eu acho que ele cresceu um grão de bico inteiro. Vem aqui. O pezão é o próximo. Eu já esqueci como é difícil medir um canguru. Legal, amigão. Fique parado. Espera aí. Pula por aqui. Ele está se divertindo fazendo isso. Eu nunca vou conseguir medir. Espera, eu tive uma ideia. Legal, vamos usar um truque. Um lanchinho para ele ficar quieto. Muito bem, agora eu vou conseguir medir. Ele está com 66 cm. Muito bem, por enquanto é só. Espera aí, espera aí, espera aí. Vejam só. O canguru também cresceu. Mais ou menos, uns dois grãos de bico. Não dá para acreditar. Parece que dormir, comer e brincar ajuda o mesmo a crescer. É disso que todos precisam para crescer. É. O Zubu tinha razão desde o começo. Todas as criaturas precisam das mesmas coisas para crescerem fortes e saudáveis. Então, cuidar de um bebê humano é, na verdade, tão fácil quanto cuidar de um bebê canguru. Eu acho que o pezão foi mostrar para a mãe dele como ele cresceu. Oi, Martin. Oi, Cris. Ei, ei, olá, Jennifer. Como vai? A gente se divertiu muito cuidando do seu irmão. É. Correu tudo bem. Até logo. Tchau, Zubu. Tchau, Xavier Risonho. Ele cresce bem depressa. Ele cresceu um grão de bico inteiro hoje. É como eu disse antes. Fazer um bebê crescer é fácil, fácil, fácil. Cuidado. Ataque. Abaixem. Não é um ataque. É o meu amigo Garrafiada. O Falcão Peregrino. Você ainda está crescendo, Garrafiada? Não, não. Ele já é adulto, Zubu. As aves crescem muito rápido. Ele ficou assim em um ano e agora tem 15 anos. E ele nos trouxe uma mensagem dos ajudantes de animais. Oh, legal. Oi, irmãos Krati. Adivinha o que aconteceu. A nossa gata Mirtle teve gatinhos. Mas não vou acreditar onde ela os colocou. Eu estava de pijama indo para a cama quando eu ouvi uns meadinhos. Mas eu não sabia de onde vinham. Olhei em vários lugares e abri um armário. A Mirtle tinha levado os gatinhos para lá. Ela queria deixá-los num lugar seguro e escolheu o armário. A Mirtle é uma ótima mãe. E ela vai ajudar esses gatinhos a crescerem saudáveis. A Amy é muito legal com os animais. É, ela ajuda as criaturas a crescerem. Assim como eu. Cresça, Amy! Cresça! Existem criaturas crescendo por todo o mundo. E como decidir que lugares visitar para ver outras criaturas crescendo? Bem, vamos deixar que esta rã decida. Ela quer que vocês fiquem em casa. Índia! Parece que lá vem viagem. Para o armário! Eles vão abrir o armário porque vão viajar. No armário estão as coisas que eles vão precisar. Ai, tão bom! É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar. Tchau, Zubu! Tchau, rapazes! Existem todos os tipos de criaturas crescendo nas florestas da Índia. E tudo o que precisamos fazer é tentar encontrá-las. Bebês-elefantes. Filhotes de tigre. Este lugar está cheio de criaturas em crescimento. Eu sei, todo o mundo está crescendo. Você está bem, Chris? Eu acho que sim. Às vezes, alguns animais são mais fáceis de ver do que os galhos. Como estes macacos. Os langúris, eles estão nas árvores. E também há langúris aqui no chão. É uma família de langúris. E parece que a família ganhou mais uma pessoa. Um bebê langúri. Ele nasceu apenas há alguns dias, mas este macaquinho está crescendo rápido, com muita ajuda da sua mãe, é claro. Com esta idade, ele precisa da mãe para tudo. Este bebê langúri é um pouco mais crescido. Ele deve ter uns três meses de idade. Ele ainda mama e está recebendo muito alimento e nutrientes do leite de sua mãe. Mas ele também está começando a comer alimento sólido. Ele aprende a fazer isso observando todos os movimentos da sua mãe e vendo o que ela come. Ele observa, vê o que ela come, como ela come e depois tenta fazer o mesmo sozinho. Vocês estão vendo um bebê macaco tentando comer um alimento diferente pela primeira vez. Mas eu acho que ele gosta mais do leite da mãe dele. Estes dois filhotes são bons amigos. Eles brincam juntos, correm juntos, fazem quase tudo juntos. Até escalar árvores. Este bebê langúri está treinando, aprendendo a escalar árvores. Porque quando se é um langúr, é preciso escalar quase todo dia. Ei, Martin, vamos escalar com os langúres? Legal! Martin, eu acho que eu estou um pouco crescido para subir nesses galhos. É, mas pessoal, continuem crescendo. Vamos voltar para a conexão animal. Será que o Zubu cresceu mais um grão de bico enquanto a gente estava fora? Vamos descobrir. Oi, rapazes. Eu construí uma máquina nova enquanto vocês estavam viajando. Nesta máquina de esticar, vai me ajudar a crescer depressa. Zubu, não! Para, você não pode fazer isso. É perigoso. Zubu, você não pode querer se esticar para crescer. Não posso? Não! A única maneira de crescer é com alimento, descanso e exercícios. É isso aí. Obrigado, rapazes. Vocês têm razão. Eu queria mostrar para o Segura Firme o quanto eu tinha crescido. Segura Firme? É, ele está ali. Martin, veja. Saguis. Nossa! Olha só como eles correm sem parar. É, e as mãozinhas deles se enroscam em volta dos galhos. É, é por isso que eu os chamei de Segura Firme e Pega Forte. Eles têm muito o que crescer para ficarem grandes como eu. Achei que eles podiam testar minha máquina nova. Eles são desse tamanho, Zubu. Os saguis são os menores macacos do mundo. Escutem. Os sons que eles fazem são parecidos com o pio dos pássaros, não é? Vejam as listras que eles têm nas costas e na cauda. Nossa, e eles têm pequenos tufos brancos nas orelhas. Vejam como eles se coçam. Eu nunca vi uma criatura se coçando tão rápido. É. Como são rápidos! Vocês viram os saguis arrancando pedaços da árvore? É porque eles estão tentando cavar um buraco na árvore para pegar a ceiva que sai do tronco. Eles gostam de comer isso, como este sagui leãozinho está fazendo. Oh, e eles comem outra coisa? Eles comem alguns insetos e frutas, mas na maioria das vezes comem ceiva das árvores. Grandes ou pequenas, todas as criaturas crescem no seu próprio ritmo. Mãe, grande síca, você tem razão. Eu gosto muito de ser menor do que vocês, rapazes. Por que, Zubu? Ora, porque sim. Porque aí eu posso me pendurar em vocês enquanto vocês pulam. Vamos pular como lémuris. Enquanto estamos pulando e saltando, eu vou contar uma história lá da Zubulândia. Legal! A gente estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, 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 pulando, saltando. Aí eu aterrissei numa pedra enorme. Mas não era uma pedra, era um ovo. E ele rachou. A minha cachola teve uma grande ideia. Eu vou colar o ovo com a ceiva de Zubu Árvore. Ela é bem grudenta. E eu colei a rachadura do ovo. Mas o ovo continuou rachando e rachando e rachando. E de repente... Um bebê Zubu Mofossauro! Mamãe! Mamãe! É minha mamãe! Não! Eu não sou sua mãe! Ah! Você vai me ajudar a achar minha mamãe! Aí eu disse, claro! E nós começamos a procurar a mãe dele. No caminho, o bebê Zubu Mofossauro me perguntou uma coisa. Zubu! Você vai me ajudar a crescer! Ajudar você a crescer? Você vai precisar de comida, descanso e exercícios para crescer. Mas tem mais uma coisa que vai ajudá-lo. Ah, mamãe! Meu bebê! Aí nós pulamos nas costas dela e ganhamos uma carona legal pra casa! Foi isso! Foi uma bela história, amigão! Obrigado! Zubu, está pronto para medirmos uma última vez? Claro! Fique em pé, Herc. Outro grão de bico, Zubu! Ah, é mesmo? O Zubu está crescendo como uma trepadeira. Grão de zika! Estou crescendo! A gente está crescendo! Certo? Segura firme! Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, faz bem comigo Faça de um animal o seu amigo! Bom, eu tenho que ir, rapaz Vocês têm mais o que crescer Tchau, Zubu! Continue pulando! Chris, a gente não chegou a ver Aquele porco asiático que tem barba Porco barbado, é mesmo? É! Vamos! Nos vemos na próxima! Tchau! Oi, meu nome é Cameron E esse é o tambor Tchau! 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 Tchau!